E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá monstro galera Nós vamos em busca do nível máximo do Tubarão Robô Nós estamos no nível 29, eu quero deixar ele full, full bolado, full blindado galera Então vai brotando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito rapaziada E marca aquele sininho, compartilha o vídeo pra todo mundo galera, compartilha pra todo mundo Meu Instagram está aí embaixo na descrição, vai lá geral, segue o Tubarão que lá vai ter várias paradas lá Várias novidades lá, vou fazer um sorteio pra galera aí de agradecimento que vocês abraçaram o Tubarão Com violência total aí, porque vocês são mitos, vocês são mitos, vocês são carne de pescoço E vamos pro jogo galera, vamos pro jogo aqui, porque o couro vai comer galera, o couro vai comer, a cobra vai fumar E vambora galera, vambora aqui ó, vamos lá, vamos lá rapidão aqui, beleza, com oceano, oceano da Arábia É, vamos... não, vamos naquele do Xing Ling, ó, dá até pra gente, o Boyz aí Eu fiz o vídeo ontem do Boyz derrotando o Boyz galera, se você não viu, entra aí no canal depois desse vídeo aqui Assiste que foi loucura mano, foi loucura total, beleza, ó, aqui, eu quero aqui, eu quero o Xing Ling Malandro, vamos no oceano da China mano, o Xing Ling tá esperando a gente Ô moleque, já mergulhando, rapaziada, eu baixei a qualidade aqui um pouco aqui do jogo aqui Que a galera tá falando que tá travando um pouquinho, e eu baixei aqui pra ver se melhora, tá Beleza, show de bola, essas bombonas aqui ele pega, mas as outras ele não pega, tá Eu acho que é porque a tela é muito grande cara, eu acho que a tela é muito grande Entendeu, os tubarãozão é boladão, grandão, aí deve tá dando esses problemas aí, beleza, beleza, vamos pegando tudo aqui ó Quebra aí moleque, aqui a missão é subir os níveis cara, é subir os níveis aqui Rapidamente aí, beleza, show de bola, vambora, a gente não pega aquelas paradinhas ali não galera Ah, já explodi aqui mano, já explodi aqui, tô devagarinho no miudinho, sapatinho aqui Beleza, vambora aqui, vamos pegando aqui, uuuh, baleião, baleião, baleião Beleza, febre de ouro aí galera, febre de ouro aí pra gente aí, beleza, só pega todo mundo aí ó Pega aí ó, tubarãozinho aí ó, tubarãozinho mequetrefezinho aí, veio de graça pra cima da gente Beleza, show, show de bola, vambora galera, vambora, ah, pega sim, pô, levei um surto, esse aqui não pegava malandro Caraca, ele é boladão né cara, ele é muito grande cara, ele é muito grande mesmo Eu acho que a Ubisoft tinha que dar uma melhorada aqui, no zoom desse jogo cara, deixar o jogo um pouquinho mais distante Não concorda comigo não galera, ha ha ha, moleque Olha o estrago malandro, olha o estrago que a gente tá fazendo com ele galera Olha o estrago rapaziada, vambora, vai dar febre de ouro aqui hein galera, vai dar febre de ouro aqui ó, beleza, show de bola Boa, 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 já tá pecando tudo galera, já tá pecando tudo aqui ó, contra a correnteza mesmo Explode tudo aqui que a gente não tem medo de nada malandro Beleza, ó, já acabou, já acabou a febre de ouro, beleza Dois, até um douradão galera, até um douradão aqui pra gente detonar ele Ó, vamos no setor aqui galera, vamos no setor aqui da, da rebaleia assassina Beleza, show, show de bola Pega aí a rebombona aí ó galera, pega a rebombona aí ó Ih moleque, a baleia é nossa hein Aqui é maneiro Ah, eles tinham que deixar o jogo assim rapaziada, distante, não é não? Concorda comigo? Caraca malandro ele, deu uma arrosnada ali malandro Ha ha ha, pega aí ó Se ele deixa o jogo distante assim, era mais da hora né Beleza, show, caraca, detonando as baleias todinhas aqui galera, é isso mesmo Olha isso Ih moleque, febre de ouro aqui ó Beleza, show Ó, ó Vambora aqui, aqui tem um submarino boladão hein galera Beleza, mega febre cara, mega febre Mega febre, vamos voltar pra cá rapaziada, vamos voltar pra cá Mega febre aqui, a gente tem que pegar as parasas todas que tem aqui ó Beleza, show, show de bola moleque Uh, parceiro Aí sim malandro, aí sim ó Caraca moleque Pega geral, pega geral Caraca, na hora que eu ia destruir ele mano, na hora que eu ia destruir ele Beleza, show de bola, febre de ouro aí ó Beleza, vamos subir tu lá Vamos subir Beleza, pra gente não ficar, como? Ficar como? Zoada aqui cara, vamos ficar zoada aqui não Pega geral aqui, beleza Show de bola, desce aí ó Opa, eu vi uma joia, eu vi uma joia Tá maneiro, beleza, show de bola Vambora galera, vamos invadir aquele setor ali Ô moleque Que isso, as piranha aqui se focando a gente malandro Beleza, vambora rapaziada Vambora aqui que aqui O coro come, o coro come agora mano Pegar os crocodilos aqui rapaziada Vamos pegar os crocodilos todinho aqui Beleza, show de bola Quebra aí ó Ah moleque, não era pra cair na bomba tuba Beleza, show Porque a gente, as vezes a gente não consegue matar de uma vez Galera, é o jogo cara Não é do aparelho não É que o jogo é muito bolado quando vem a febre de ouro Aí parece que tá travando o cara Mas não tá travando não mano É real malandro Olha isso, a destruição Caraca, mastigamos ele fácil malandro Olha isso Boa, boa, boa Vambora tuba Pega aí ó Caraca malandro Não mastiguei ele Seu puto Beleza, show de bola Vamos ter que vir aqui ó Pega ele, pega ele Boa garoto Sobe aí tuba, sobe aí Vambora aqui ó Vambora aqui ó Pega aqui ó Febre de ouro aqui ó Show Quebra tudo aí galera Pega o escritório Quebra o escritório Ah moleque Quebramos o escritório todinho Aí a polícia atirando na gente rapaziada Boa garoto Pega aí rapaziada Pega aí ó Febre de ouro aí ó Beleza Esvaziando a parada ali ó Tá maneiro Boa garoto Boa Pega aí ó Isso rapaziada Aí sim moleque Pega aí ó Vambora Vamos passando aqui pro lado de lá hein galera É realmente tá dando lagzinho Violenta o jogo O jogo anda muito pesado galera Muito pesado mesmo Beleza, show Vambora rapaziada Vambora Morrendo de fome tuba Morrendo de fome tuba Cheio de comida aqui cara Como é que tá morrendo de fome Aí é mentira parceiro Aí é mentira Ai salvou mano Cara como é que tá morrendo de fome Cheio de comida Não é não Tem que se alimentar de que? De pedra? De ferro? Acho que é de ferro né galera Tem que se alimentar de ferro Isso aí ó Pega aí ó Boa Vambora aqui ó Vambora aqui moleque Pega aí o crocodilo aqui ó Beleza Show Vamos entrar aqui galera Vamos entrar aqui Vamos pegar ele Triturei ele galera Triturei ele bonito Malandro Eu queria ele Eu queria ele pra completar a missão aqui cara Senão não tem graça mano Senão não tinha graça A gente porra não matar ele É porque cara Aquele porra daqueles Peixe elétrico ali Ferra a gente cara É isso mesmo Ele ferra com a gente É isso daí ó Ah moleque Vamos lá trevo Quebra tudo aí Pode tudo aí ó Peguei o megalodão Salvou a gente Malandro aí Hi 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 Aí show hein Aí show Beleza Tá vendo aí ó Ele joga Ele fica dando Curto na gente Mano Ele fica dando curto na gente Moleque Toma Passei igual uma flecha Malandro Vambora galera Vamos pro ar galera Vamos pro ar Vamos pro ar rapaziada Vamos pro ar Isso aí moleque Hi 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 Show Vamos cair aqui Agora veio o helicóptero Destruímos o helicóptero com Com míssel Foi Fiquei na dúvida Caraca malandro Olha aí Pega aí Pega geral Pega geral Beleza Show A gente vai cair aqui na febre galera A gente vai cair aqui na febre ó Não falei Que ia cair aqui na mega febre Isso garoto Isso aí ó Explode ele Cara ele tomou a proteção ali Safado malandro Pega aí ó Show Show Pega os baleão aqui ó Moleque Show de bola Olha a pontuação aqui galera Olha a pontuação Ah Não malandro Porra Não peguei todas as baleias aqui Mas tá maneiro Vambora moleque Pega elas aqui ó Pega elas Cara Cheguei destruindo tudo mano Ah Polícia Não queria fazer isso com a polícia Eu sou do bem Eu sou do bem Vamos marcar um gol Vamos marcar um gol Pega aí a baleia Beleza Show de bola Pega outra baleona aqui ó Tá maneiro Eu vi uma outra baleia aqui hein galera Caraca Isso é toda a baleia aqui Malandro O couro come hein Como é que a baleia cabe aqui cara Explica aí pra gente Explica aí pra gente Como é que a baleia cabe aqui ó Beleza Tem que descer aí Já tá morrendo galera Como que tá morrendo galera Comendo pra caraca aqui ó Ó ó ó ó Comendo pra caramba aqui ó Será que a gente vai cair? Será que a gente vai cair galera? Vai cair não tem jeito Caraca Salvou Malandro Febre de ouro Tá vindo pra salvar Rapaziada Caraca Pega ele Já era Parece que ele ativa um bloqueio ali né galera Parece que ele ativa um bloqueio ali Beleza Cara esses peixes não dá Mas esses peixes tá acabando com a gente Beleza 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 Pega aí ó Boa garota Aí sim Aí sim Rapaziada aqui pra mim tá de boa Não tá travando Entendeu? Não tá travando Beleza Show Sobe Ah Dei mole aqui galera Dei mole aqui Vambora Vambora Tuba Vambora Pega aqui a rebombona aqui ó A rebombona tinha que alimentar a gente né galera A rebombona tinha que alimentar já era Dezoito milhões rapaziada Dezoito milhões É rapaziada Vim por esse ano gelado aqui Pra gente completar a nossa ambição aqui Que é o nível máximo Aí eu vou encerrar galera Eu vou encerrar É Eu como é que eu Eu vim buscar o nível máximo Não consigo buscar o nível máximo Rapaz tá louco Vambora É É aqui mano É aqui o nível máximo Aí Caraca Não destruí ele mano Tá complicado de destruir ele Mega febre Galera Mega febre Beleza Show de bola Ó Ó a mega febre aqui pra gente Ih Moleque Aí sim garoto Aí sim Ficamos no lugar bom Mega febre veio no lugar bom mesmo Tá maneiro Pegou geral aqui ó Boa Boa Ah duvido que nós não tomamos full galera Duvido Duvido malandro Duvido Ih Moleque Pega aí Pega tudo Tuba Pega tudo Boa garoto Destrói geral Destrói geral Vambora 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 Ah já Caraca Estraguei ele mano Estraguei ele Cai filho Cai Cai Estraguei Mano Beleza Show de bola Vambora Que isso Garoto Vambora Rapaziada Ih Pega aí Já caímos aqui ó Pegando todo mundo aqui Beleza Show de bola Vambora rapaziada Vambora 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 Pega tudo aqui Beleza Show de bola Agora ele tá estourando Agora ele tá estourando aqui galera Agora ele tá estourando Beleza Tá maneiro Beleza Cadê o submarino Não dá pra destruir ele Parece que ele criou um bloqueio contra a gente A gente não consegue destruir ele nem com reza braba rapaziada Nem com reza braba Beleza 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 Vambora aqui ó Febre de ouro aqui ó Outro baúzão aqui ó Boa garoto Isso moleque Pega geral Pega geral Uh 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 Aí sim garoto Aí sim Beleza 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 Vambora Vambora Tu pega o megalodão Pega o megalodão Caraca mano Que febre é essa mano Porra malandro Boa garoto Boa Caraca Vambora moleque Vambora Vambora o couro vai comer Malandro O couro vai comer Vambora Vambora Vamos explodir na bomba dessa daqui galera Vamos ver Vamos subir o nível agora galera Vamos subir o nível agora Vamos subir o nível morrendo rapaziada Vamos subir o nível morrendo Ó Caraca malandro Que isso Que isso Não morre malandro Não morre Hi 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 Não morre malandro Ó Cera 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 Subir marino boladão Subir marino boladão Subir marino boladão galera Subir marino boladão Vamos ver se ele vai atirar na gente Vamos ver se ele vai atirar na gente Rapaziada Eu quero ver se o nível subiu O nível subiu Com certeza Não tem como não subir cara Nível máximo É nível máximo Vamos ver rapaziada É agora malandro Ha 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 Moleque Olha isso Nível 30 Cara Vamos ver aqui Pronto rapaziada Eu espero que tenham gostado Missão cumprida Tamo junto Abração Fui